Música Oh, fala pra Dona Isabel, que a sua lei não adiantou Que o negro ainda sofria, depois que ela se enlou Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oh, faz o nego se lembrar, que ele também tem valor E ele não é diferente, causa da sua dor Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oi, toca o tambor Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Oi, toca o tambor, que é bobo, nego Levo pra longe daqui, oito que ele fez sofrer Oito tempo da escravidão, faz o nego me esquecer Música Música